Boa noite, boa noite a todos. Desculpa a interrupção, às vezes acontece. Nem sempre a tecnologia é 100% segura. Então, o meu nome é Visha Chopin, para quem não me conhece, eu sou bióloga cofundadora da Terra Flor Aromaterapia, uma empresa especializada em óleos essenciais e vegetais, com certificação orgânica e ingredientes naturais. A Terra Flor está sediada aqui em Alto Paraíso de Goiás, ao lado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é de onde a gente busca a inspiração para reconfortar as nossas almas, o nosso coração. Eu sou uma amante da aromaterapia. Eu conheci a aromaterapia em 1985 e, desde então, eu sou uma apaixonada e eu nunca parei. Então, hoje a gente, agora sim, eu perdi tudo aqui. Hoje está meio complicado a nossa situação, né? E eu conheci a aromaterapia através de um vidrinho de óleo essencial de tomilho. E foi o óleo essencial de tomilho, que, por incrível que pareça, me conquistou, conquistou a minha alma. Você precisa fixar o teu celular na mesa, Consita. Está fixado? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Consita? Está ok agora. Você está com o celular fixo, Consita? Estou, estou com o celular fixo. Porque você está movendo de um lado para o outro, está balançando. Está, agora está fixo. Então, gente, desde então, eu busco me aprimorar, conhecer. E nessa minha busca incessante por mais conhecimento, eu idealizei um projeto que é chamado de projeto Vixo Aroma. Que é um projeto que, além de mim, conta com a participação de mais dez facilitadoras que estão espalhadas no Brasil todo com essa missão. Com a missão de levar aromaterapia através de cursos, através de conhecimento responsável e consciente. Alguém está dizendo que está tremendo. É o meu ou o da Consita? Beleza. Então, a Consita Bahia é uma das facilitadoras desse projeto. E eu gostaria, então, Consita, que você se apresentasse. A Consita, gente, representa o norte do país. Ela representa um estado que eu tenho um profundo apreço, que é o estado do Pará. Um profundo amor e reconhecimento, não só pela biodiversidade, pelas águas, pelas frutas, mas também pelas pessoas, pelo amor desse povo, pelo jeito carinhoso que eles são de ser. Eu realmente tenho um apreço muito grande. Fale para a gente, Consita, um pouco da sua história. Se você puder, Consita, baixar um pouquinho o teu celular, porque ele está mais em direção ao teto, vai ficar melhor. Aí, aí melhorou bastante. Isso, querida. Boa noite aí, Consita. Se apresente para a gente, por favor. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu sou a Consita Bahia. Sou aqui de Belém do Pará. Esse estado, como a Visha falou, de uma rica biodiversidade, de um povo super caloroso, e de águas e rios, frutas e matas densos, né? Então, eu sou socióloga de formação e, desde 2013, eu conheci a aromaterapia e me encantei por esse mundo dos aromas, dos óleos essenciais. E, a partir daí, e continuo estudando até hoje, né? Os aromas, os óleos essenciais, que têm trazido um grande bem-estar para a minha vida, primeiramente, para a vida dos meus familiares, dos amigos, até que isso se estendeu a muitas pessoas. E, hoje, a gente leva esses óleos para muitos lugares, para muitas pessoas que precisam, que utilizam e que se sentem muito bem com a aromaterapia. Baixa de novo, querida, um pouquinho o seu celular, porque ele está de novo em direção ao teto. Aí, ele está fixo? Não estou te ouvindo agora, Consita. Não, é porque o gancho do fone faz ele ficar escorregando. Ah, você consegue me ouvir sem o fone? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Beleza, ficou melhor, inclusive, o seu som sem o fone. E aí, se você... Isso, beleza. Gente, o tema da nossa live de hoje é Aromaterapia aplicada. A ansiedade, a insônia e a depressão. Consita, A gente sabe que, hoje, a ansiedade não é um privilégio só dos ansiosos, né? Vamos pensar, gente. Hoje, eu acho que todos nós estamos em algum nível afetados pela ansiedade. Eu vejo assim, eu estou vendo as pessoas pedindo dicas para insônia. Não se preocupem. A gente vai falar de ansiedade. A gente tentou organizar essa live falando de ansiedade como o primeiro sintoma. Com a primeira emoção que está afetando tanto as nossas almas. Depois, a gente estruturou, porque a ansiedade, possivelmente, ela leva à insônia. E depois, ela vai levar à depressão. Então, antes da gente começar a falar sobre os olhos, a gente vai falar todos os olhos. A gente vai falar da ansiedade. A gente vai falar de todos os olhos sobre a ansiedade. Depois, a gente vai falar os olhos para a insônia. E, finalmente, a gente vai falar os olhos para a depressão. Não se preocupem. A gente tentou organizar tudo de uma forma que fique bem coerente para vocês, tá? Voltando, então. Eu acredito, gente, que a ansiedade, ela está presente na vida de todas as pessoas nesse momento do planeta. Em graus, talvez, diferentes. Em graus mais leves, em graus mais sumiram. Alguém está falando que a gente sumiu? A gente está aqui ainda ou a gente sumiu? O que é isso? Alguém falou que sumiram. Então, em algum momento, a gente pode estar sendo afetados em graus mais leves, mais moderados a severos. Mas, quando a ansiedade chega a nos afetar num grau muito severo, a gente realmente pode ser afetado organicamente, fisiologicamente, e a gente pode afetar o nosso sistema cardiovascular e o nosso sistema imunológico, como a gente falou na live passada. Veja sobre imunidade. Veja, gente, de uma hora pra outra, eu acredito que as nossas vidas virarem de cabeça pra baixo. Eu vejo a ansiedade de dois lados, basicamente naqueles que estão sobrecarregados de trabalho, de pessoas que estão, assim, extremamente cansadas, até porque a gente começou a desenvolver tarefas que antes a gente não fazia. Eu mesma, por exemplo, de repente, eu virei, de uma hora pra outra, eu virei videomaker, facilitadora de lives, eu virei apresentadora de lives, eu virei faxineira, eu virei cabeleireira, porque eu tô mesmo cortando meu cabelo, eu tô arrumando toda a minha casa, eu virei cozinheiro, porque eu tô cozinhando pra mim, eu virei jornalista, porque eu comecei a escrever vários artigos, pra várias revistas, pra vários jornais. Então, eu já era uma pessoa ocupada, imagina agora, agora eu tô mais ocupada do que eu era. Então, e eu vejo também uma certa ansiedade nas pessoas, por exemplo, que estão tendo que desenvolver essas atividades com seus filhos, por exemplo, tem muita gente que virou o quê? é professor de geografia, tem muita gente que tá tendo que estudar a Revolução Francesa pra ajudar os seus filhos em casa, tem gente que tá tentando entender sobre geometria, tem gente que tá tentando ensinar e dar o auxílio pros filhos na alfabetização. Eu tive uma amiga que me falou, olha, bicho, os professores, eles têm uma metodologia, eles brincam, eles ensinam, de repente eu tô tendo que fazer tudo isso, e além do mais, a gente tá sendo jogado a uma nova era digital, aonde a gente tá tendo que aprender a fazer um monte de coisas que a gente não sabia. Isso é um lado. Agora, tem também a ansiedade daquele, das outras pessoas que não estão nesse excesso de trabalho, nesse excesso de informações, mas que estão, por exemplo, sem o direito de ir e vir, estão na sua casa, vendo o tempo passar, o dinheiro sumir e elas em casa, sem poder fazer nada. Então, de uma certa forma, todos nós estamos envolvidos nessa energia, dessa ansiedade. E isso pode desorganizar muito os nossos hormônios, muitos dos nossos sistemas e trazer essa energia. à medida que essa ansiedade aumenta, ela pode afetar o nosso sono. E a gente sabe, Carlinha, que você, como professora, deve saber bem do que a gente tá falando. Quando a gente não dorme, a gente perde aquele tempo que é o tempo da regulação, porque é durante o nosso sono, inclusive é na horizontal, quando nós estamos na horizontal, a gente consegue produzir mais células imunológicas para nos proteger. Então, se a gente fica muito ansioso, a gente deixa de dormir, se a gente não dorme, a gente não se regula, não se autorregula. Se a gente não se autorregula, todos os nossos hormônios começam a ficar desequilibrados, a gente começa a ter falta de hormônios do prazer, e aqueles hormônios ligados ao estresse, que é o cortisol, que é a adrenalina, começam a subir muito no nosso sangue e a gente vai ter uma necessidade veemente de achar formas de se autorregular e de se acalmar. Então, Aroma, Concita, diante disso que eu falo para você, tanto da ansiedade, como da depressão, como da insônia, como é que você vê a aromaterapia? Como que a aromaterapia poderia auxiliar as pessoas para diminuir a ansiedade delas, ajudar elas a recuperar uma boa noite de sono e tentar ser um coadjuvante para não deixar com que elas caem em depressão? Então, realmente, essa ansiedade, ela tem crescido muito, tem sido muito procurada por pessoas que estão com problemas, não só as próprias mães, as pessoas adultas, como também as crianças, porque com a falta de atividades escolares, as crianças tendo que ficar em confinamento, o que é que acontece? elas também acabam passando por essas situações de estresse, de ansiedade, de insônia, né? Então, a aromaterapia, ela é um bálsamo para esse tipo de situação, né? Tanto para a ansiedade, quanto para a insônia, quanto para a depressão. Eu tenho tido, assim, a oportunidade de vivenciar isso na prática, de ver resultados muito positivos com o uso dos óleos essenciais, né? Eu vi aí uma pergunta ainda há pouco, que qual o óleo essencial para tratar a ansiedade em crianças, né? Então, eu gosto muito de indicar a laranja doce, é um dos óleos que eu gosto muito para trabalhar com as crianças, ela tem um aroma cítrico, suave, aporta leveza, a tranquilidade ao ambiente, né? É também calmante, tranquilizante, combate o estresse, a ansiedade, o nervosismo, então ela vai relaxar aquela criança, vai levar ao sono profundo e reparador. É um óleo também que trata a hiperatividade infantil, então por tudo isso, esse óleo, eu gosto muito de indicar para as crianças que estão passando por esse problema de ansiedade, bicho. Você está me falando isso, eu lembrei agora que eu recebi um, não é essas mensagens de WhatsApp, mas de uma criança que estava chorando desesperada quando ela viu, sabe aqueles frutinhos do carrapicho, você sabe que ele tem um monte de cabelinho, ele é fechadinho assim? Sim. Você reconhece o carrapicho, gente? Vocês que estão me ouvindo aí? E essa criança chorava muito porque ela achou que o carrapicho era o coronavírus. Porque é parecido. Lembra, eu acho parecido, né? Então, para vocês verem que a ansiedade está afetando tanto crianças como adolescentes como adultos. Então, vamos separar aqui, por exemplo, para a ansiedade, a Concita falou para a gente da laranja e como é que você indicaria para eles usarem, Concita, a laranja para crianças? A laranja doce, um aroma maravilhoso. Eu estou aqui inalando, então eu gosto muito de utilizar ele na inalação para as crianças, passar nos pezinhos, no pezinho da criança. Você passa puro ou você passa com algum óleo vegetal, Concita? Olha, ele pode ser, eu gosto de carrear ele no óleo vegetal, pode ser um óleo de coco, pode ser até um mandiroba, que é um óleo muito abundante aqui na nossa região. Eu gosto muito de recomendar, porque às vezes a pessoa não tem outro óleo em casa, mas sempre tem, em toda casa aqui tem um mandiroba. Aí eu digo, mistura mandiroba, três gotinhas para uma colher de sopa, passa nos pés da criança, pode também pegar umas gotinhas nos travesseiros antes de dormir, ou então, as crianças, algumas gostam de usar o colarzinho aromático, pingar uma gotinha de algodão no colar aromático, algumas gostam até de colocar no banho, na água do banho da criança, que também ajuda a relaxar na banheira, né? Um difusor de aromas ambiental poderia ajudar. Também, o difusor de aromas é ótimo também. Então, a gente teria... Quem não tem o difusor, às vezes as pessoas não têm o difusor em casa, eu digo, olha, isso não é problema. Pega uma tigela, coloca uma água quente naquela tigela, pinga umas gotinhas, leva para o quarto, próximo da cama, que você vai sentir aquele aroma também. Ou então, num bule de cerâmico ou numa jarra de vidro, que o aroma vai se concentrar, vai sair pelo bico do bule, pelo bico da jarra. Também é uma alternativa para quem não tem o difusor de aroma, né? Não é por isso que a pessoa vai deixar de usar esta maravilha aqui, que vai relaxar a criança, vai tranquilizar, tirar esse estresse. Muito bom. O óleo... Além do óleo essencial de laranja doce, você teria algum outro para a criança que você indicaria? Olha, eu gosto também da mandarina verde, que também é um aroma cítrico, adorcecado. é um óleo que traz a espontaneidade, é agradável para o ambiente, é um óleo que vai abrandar aquela irritação da criança, vai tranquilizar, vai relaxar, vai combater o estresse, a ansiedade, aquela excitação, aquela excitação, o nervosismo, né? A depressão e a insônia. É um aroma delicioso também, a mandarina verde, olha, uma outra alternativa para as crianças maravilhosa, viu? Você teria alguma... Como é que... Você vê, por exemplo, as crianças, a gente então vai trabalhar, a gente vai estar falando da ansiedade agora, então a gente pode trabalhar com a laranja doce e com a mandarina verde. Você vê que as formas de utilização da aromaterapia são quase sempre as mesmas. Ou você vai colocar uma gotinha no algodão no seu colar aromático para você conseguir inalar. Ou você vai usar no difusor ambiental. Você pode colocar de quatro até oito gotas no difusor ambiental, vai depender do ambiente, do tamanho do ambiente. Você pode colocar num óleo vegetal algumas gotinhas, uma colher de óleo vegetal, três gotinhas para fazer massagem nos pés, na coluna vertebral. É quase sempre a mesma coisa. E agora, o que a gente poderia utilizar, Comacita, para a ansiedade dos nossos adolescentes? Sim, olha, os adolescentes. Eu tenho óleo que eu gosto muito de utilizar. Inclusive, eu utilizei esse óleo com a minha neta recentemente, que ela passou por uma crise de ansiedade, uma tendência a uma depressão, com essa enxame, com essa valhança de informações sobre a doença. Ela achou que estava doente e começou a ficar, não queria sair de casa, não queria sair do quarto e ficava com aquela ansiedade, aquela falta de ar. E um óleo que eu utilizei, que foi muito bom, muito positivo, foi o Meixang. O Meixang é um óleo assim, que é o óleo da prece que você fala, né? Ele suaviza aquela sensação de desamparo, de insegurança, de temor. Ele traz calma, traz tranquilidade, é relaxante, ele também é analgésico e ele vai combater essa ansiedade, esse estresse que os adolescentes também estão vivendo. Ele tem um cheiro muito agradável e é super eficiente. Eu gosto muito desse óleo. Eu tô vendo que as pessoas estão perguntando bastante coisas, eu tô vendo aqui no meu celular, olha, gente, o óleo carreador é o óleo vegetal. A gente fala óleo carreador porque ele carreia as propriedades do óleo essencial pra dentro da pele. Basicamente, gente, nós temos uma quantidade de óleos aqui que são óleos todos relaxantes, calmantes, ansiolíticos. a gente tem uma gama de óleos, gente, enormes, enormes. Na Terra Flor, o nosso catálogo tem 120 óleos essenciais, mas a gente vai falar aqui agora de alguns óleos pra vocês que são lavanda, camomila romana, manjerona, ilanguilang, meixang, também chamado de litseia, ubeba, bergamota, lemongrass, sandola miris, cedro atlas, verbena índia, laranja doce, mandarina verde. Esses foram os óleos que a gente escolheu pra gente conseguir trabalhar os sintomas de ansiedade, de insônia e de depressão. Isso não quer dizer que sejam só esses óleos e todos eles vão servir de uma certa maneira pra todos esses estados da alma, estados de espíritos. A gente só tá tentando achar uma forma didática pra que em uma hora a gente consiga explicar e explanar pra vocês quais são os óleos mais utilizados na aromaterapia dentro desses estados de espírito. Correto? Então, a gente tentou didaticamente formular a primeira esse primeiro estado de espírito que é a ansiedade e a ansiedade da criança porque vocês veem que as crianças estão muito ansiosas também elas deixaram de ir pra escola elas estão dentro de casa elas não estão conseguindo sair elas estão entendendo mas não é tão fácil pra elas entenderem mas elas são muito sensitivas elas estão sentindo. Temos os adolescentes como a Conceita acabou de falar a netinha dela quantos anos Conceita? 16 16 anos Veja uma adolescente com 16 anos que entrou numa crise ficou muito apreensiva de medo e achando que estava doente não queria mais sair do quarto não queria mais sair de casa então pra isso a gente achou uma opção muito legal gente que é o Meixang ele sai a cubeba é uma frutinha na realidade chinesa ela é composta basicamente de citral que são essas moléculas aldeídicas são os aldeídos que são chamados as moléculas do bom humor é uma molécula muito muito interessante os citrais pra combater a ansiedade de adolescente porque eles gostam do aroma de Meixang a gente tem que pensar isso a manjerona é um excelente ansiolítico mas não pra adolescente porque o adolescente não gosta muito desse aroma a gente já tem experiência eu mais ou menos sei por isso que a gente dividiu a gente dividiu por exemplo agora a ansiedade do adulto mulher e do adulto homem porque a gente tem uma certa intimidade já com os olhos essenciais e a gente sabe quais os olhos essenciais que os homens preferem não é Conceita? o que você indicaria por exemplo pra ansiedade masculina? sim olha pra ansiedade masculina um olho que eu gosto muito é o sandaloníris ele tem um aroma doce quente então ele tem notas baixas que vão amenizar aquela tensão nervosa no homem vão acalmar vão relaxar vão trazer uma tranquilidade né ele esse esse óleo tem também nossa um aroma maravilhoso você pode até usar atrás da orelha como um perfume nos seus pulsos não precisa passar mais nada você já vai estar se tratando e ele é um aroma amadeirado não é Conceita? o aroma amadeirado ele também trabalha o pânico porque as pessoas quando estão ansiosas também sentem muito medo né e esse óleo ele também vai trazer uma tranquilidade para essa síndrome do pânico para esse medo que a pessoa está vivendo né principalmente os homens é um aroma que eu acho muito apropriado um aroma que eu gosto muito para os homens é Moraes querida Márcia Moraes você está pedindo o óleo de Sandula Miris aqui ele é um excelente óleo essencial então para a ansiedade masculina gostaria de falar para as pessoas que estão perguntando sobre gestantes a nossa próxima live de quinta-feira que vem vai ser só sobre gestantes dêem uma seguradinha aí tá galera vamos falar agora a gente vai focar na ansiedade na insônia na depressão e existe mais algum óleo por exemplo que o homem poderia utilizar com as pitas junto com os sândalos o ylang-ylang também é um óleo muito apropriado para os homens ele tem um aroma doce suave é um óleo que traz um aquecimento ele internece o coração ele também é calmante relaxante sedativo combate acessos de tristezas problemas de sono também trabalha problemas de ritmo cardíaco porque normalmente quando a pessoa fica ansiosa ela fica com palpitação fica com o coração acelerado alterado e esse óleo de ylang-ylang maravilhoso aqui muito bom para dormir para relaxar para trabalhar o coração ele é especial para homens homens mulheres como a Bíblia já falou para todas as pessoas gostei muito gostei muito dessa sua combinação concita de sândalo com ylang-ylang gostei muito o ylang-ylang não é tão estimulante não gente as pessoas sempre pensam que o ylang-ylang é um óleo que estimula a libido que estimula ele não ele é um óleo extremamente pequenas doses uma gotinha duas gotinhas ele é um excelente relaxante da palpitação cardíaca ele é um ansiolítico potente eu realmente acredito que essa combinação de sândalo amires com ylang-ylang é perfeita para os homens meu Deus e já que a gente falou nessa combinação o outro que eu indicaria para os homens para esses momentos também que contém o ylang-ylang contém o cedro contém a lavanda é a sinergia do homem da terra flor ele traz um vigor ele vai dar um relaxamento também vai trazer um sono reparador é uma sinergia que eu gosto muito ela tem um aroma delicioso que também o homem pode utilizar ela como perfume atrás da orelha um pouquinho no pulso passar na planta dos pés maravilhosa alguém está perguntando se o homem gosta do aroma de ylang-ylang gente você misturar o aroma de ylang-ylang com o sândalo amires vai ajudar porque o sândalo amires tem um aroma quente que aterra as pessoas e ele é amadeirado então o ylang-ylang ajuda muito porque a gente está pensando na palpitação na taquicardia e na ansiedade que pode gerar problemas cardiovasculares e o ylang-ylang é um óleo que tem uma moderação muito interessante com o sistema nervoso para que haja um equilíbrio hormonal e para as mulheres Concita o que você indicaria então para essa ansiedade que as mulheres podem estar sentindo nesse momento seja pelo excesso de trabalho pelo excesso de funções porque eu acho que a gente triplicou nas nossas funções como é que a gente poderia acalmar um pouco essa ansiedade que está dentro do coração da mulher com tanta incerteza com tanta dúvida surgindo nesse momento da vida de cada uma de nós eu usaria também o ylang-ylang para as mulheres por tudo isso que a gente já falou do ylang-ylang ele serve como você falou esses óleos servem para todos para homens mulheres crianças adultos com restrição da criança que alguns ela não pode usar mas claro que cada um vai ter um aroma que vai gostar mais que vai se adequar mais a faixa etária ao momento que aquela pessoa está passando mas eu apostaria também no ylang-ylang para a mulher e um outro óleo que eu gosto muito é a bergamota eu acho a bergamota um óleo maravilhoso ele é o óleo do amor próprio é aquele óleo que age assim como um raio de sol penetrando no ambiente ele vai dissipar a insegurança vai equilibrar as emoções da mulher vai despertar nela a tranquilidade ele vai acalmar vai relaxar vai sedar vai induzir a um sono profundo vai trabalhar a questão da insônia também né então é um óleo olha se vocês pudessem estar sentindo os aromas que eu estou sentindo aqui vocês iam adorar infelizmente as lives ainda não transmitem os cheiros só as palavras e as imagens né isso aí é o povo no norte isso aí é o norte isso aí é o parar é o povo ligado aos cheiros né vocês sabem que eu vou contar eu vou contar uma coisa pra vocês que eu estou num momento que realmente a gente está com bastante trabalho assim a gente está tendo que se reinventar fazer as coisas diferentes tudo eu estou tendo que aprender muita coisa eu estou passando por um processo de digitalização uma alfabetização digital e uma série de outros processos que a gente está passando então eu já falei numa live que eu participei segunda-feira que eu ando muito sensível realmente como se diz os nervos a flor da pele a gente fica longe das pessoas que a gente ama a gente se preocupa com as pessoas com tudo que está acontecendo então eu gostaria de dar essa dica para as pessoas que porventura possam estar sobrecarregadas de trabalho estão muito sensíveis quanto menos pode ser melhor então eu estou usando coisas muito suaves eu estou usando bastante lang lang bastante lavanda mas muito pouquinho vocês sabem que esses dias eu pinguei um lang lang no sofá e isso me trouxe um aconchego muito grande e eu pinguei duas gotas de lavanda no meu colar aromático na segunda-feira hoje é quinta só hoje eu coloquei mais uma gotinha então esse aroma suave delicado ele está me ajudando a relaxar então fica a dica para vocês que vocês não precisam usar tanto e fica mais uma dica também para vocês verem o que a Concita está fazendo vocês estão vendo que ela está abrindo o vidrinho e inalando então é o momento gente que talvez a gente inale do próprio vidro porque a gente não precisa nem pingar em nenhum lugar quanto mais a gente inalar só do vidro mais tempo o nosso olhinho vai ficar lá dentro uma dica para que a gente consiga ter que ir mais tempo então a gente teria para a mulher Concita você indica o ilang-ilang de algum outro óleo que a mulher possa acalmar a ansiedade e a gente vai ter que acelerar a Concita porque eu acabei de ver a gente tem mais 10 minutinhos uau a bergamota eu indico para essas mulheres tem que ter só cuidado para se for a bergamota temos a bergamota livre de LFC mas nesse caso aqui não temos no momento então só ter o cuidado de não se expor ao sol a usar a bergamota que é um raio de sol penetrando dentro do seu coração mulher que vai te dar energia e vai te botar para cima mais ilang que bergamota para insônia Concita o que a gente indicaria para insônia de criança essas pessoas estão falando tanto aí da camomila romana chegou a vez da camomila romana gente a camomila romana maravilhosa também para as crianças e o outro óleo também que a gente pode usar para as crianças é a lavanda a lavanda nossa gente a camomila romana junto com a lavanda é o par perfeito a camomila romana é o óleo da temperança um aroma adocicado herbal traz aquele conforto aquela segurança ele é um calmante do sistema nervoso central então ele vai amenizar a depressão de calças desconhecidas apaziguar os pesadelos noturnos muito bom para ser utilizado com criança e o outro que eu indicaria seria a lavanda a lavanda com a camomila romana uma dupla perfeita gente a lavanda acho que a maioria das pessoas conhecem a potência da lavanda a Bicha acabou de falar o óleo essencial do relaxamento é o resquio da aromaterapia serve para a criança para o idoso para a mulher para o homem para o adolescente então é o nosso grande coringa então lavanda e camomila romana pode utilizar que as suas crianças vão dormir um soro de anjos alguém estava falando aí se pode usar lavanda em pezinho de criança pode gente pode sim é tantas perguntas que eu fico vendo aqui gente vocês fazendo vou tentar responder é muito difícil agora veja só eu gostaria de falar para vocês sobre uma lavanda uma lavanda especial porque eu vejo assim a gente poderia usar lavanda como se cita a lavanda a gente pode usar para todas as faixas etárias de insônia pode eu acredito que a lavanda seja um dos olhos mais importantes para a insônia eu vejo assim por exemplo que para criança a gente poderia usar lavanda e camomila romana acredito que para o adolescente talvez o que uma lavanda e um lemongress também lemongress gosto muito para o homem para o adolescente para o homem e para a mulher eu acho que assim a gente poderia para a mulher eu gosto muito da lavanda e da manjerona correto? poderíamos usar lavanda e manjerona? ai perfeito a manjerona com a lavanda também uma dupla perfeita né a manjerona é o óleo essencial do afeto tem aquele aroma doce acalma as emoções transmite paz a quem sofre resgata e conforta o coração como você chama para ela a manjeradora é o nome perfeito que você colocou para esse óleo fortalece aquela internalização fortalece a mulher então a manjerona para mim também é super é o óleo de cabeceira eu gosto muito de utilizar a manjerona gente em problemas que a gente tem de afeto de perdas é um óleo muito importante para perdas para quem não teve a mãe tão próximo quem está com a mãe tão longe quem tem algum tipo de relação com a ansiedade com esse aspecto feminino materno e acho que tem um óleo muito legal que a gente poderia indicar que pode ser usado tanto para homem como para mulher para insônia que é o a verbena índia não é? a verbena índia concorda a verbena índia estou até com ela aqui olha a verbena índia é o óleo essencial do bem estar ele tem um aroma doce suave ele envolve o ambiente ele tem uma delicadeza energética ele dá aquele aconchego ele ampara acalma o nervosismo do ambiente ele é considerado um dos óleos mais tranquilizantes para a ansiedade acalma a tensão nervosa inquietação e ele melhora o distúrbio do sono assim consideravelmente tem muitos depoimentos de pessoas sofrendo de insônia ansiosas que esse óleo aqui foi uma benção como se diz aqui uma grande benção então a manjerona com a verbena também uma dupla perfeita viu eu estou vendo aqui no meu celular a pergunta de vocês gente é todas as perguntas ligadas a criança a bebê a gente vai deixar para responder quinta-feira que vem que vai ser uma live só para crianças gestantes e bebês com uma outra vaciladora licole que é especializada nesse assunto a gente vai falar hoje de ansiedade depressão insônia nós vamos passar agora então para o ou para essa outra é esse outro estado de alma estado de espírito tão é que desgasta tanto a gente que é onde a gente perde o sentido da vida que é a depressão onde a gente não tem mais alegria de viver não tem mais ânimo isso é algo é como se realmente a nossa ânima a nossa alma tivesse saído do nosso corpo e veja que crianças já estão desenvolvendo estados de depressão o Brasil gente foi considerado um dos países pela organização mundial de saúde com maior nível de ansiedade e de depressão então a gente tem que cuidar para as nossas crianças estão se sentindo tristes e deprimidas se elas já estavam antes de tudo isso acontecer imaginem agora gente porque agora como eu falei a ansiedade não é mais privilégio dos ansiosos a ansiedade está em todos os corações nesse momento e não é só do Brasil no planeta a gente está vivendo um momento muito incerto de muitas dúvidas aonde a gente não está entendendo para onde a gente vai o que vai acontecer então concita qual óleo essencial você indicaria para ajudar a combater a tristeza que envolve a depressão de uma criança olha a depressão das crianças a criança você sabe que a gente tem que ter aquele cuidado maior ao indicar um óleo e eu gosto muito de indicar a lavanda a lavanda a laranja porque a lavanda a gente já falou um pouco sobre ele a lavanda é um óleo que a mãe vai poder colocar direto na pele no pezinho da criança vai poder colocar nos bebês se for uma criança menor se for uma criança já maior ela vai poder utilizar numa loção junto com óleo essencial fazer uma hidratação no corpo ou inalar diretamente no vidro colocar no colarzinho aromático as crianças maiores já podem usar um colarzinho aromático ou no próprio difusor como nós já falamos que é uma forma muito legal de usar uma forma segura e tranquila então a lavanda a laranja também que é um cítrico que vai também ajudar nessa depressão já para o adolescente o adolescente também pode utilizar a lavanda e indicaria também para aquelas crianças maiores que já estão na fase da adolescência a bergamota que é um óleo também bem calmante tranquilizante relaxante sedativo que o adolescente vai gostar desse aroma da bergamota então e a camomila também a camomila romana ela pode ser utilizada pelas crianças para tratar essa depressão já falamos agora um pouco sobre ela e para Confita adultos e idosos do sexo masculino eu acabei de ver uma pergunta aqui que as pessoas estavam perguntando sobre o homem que sente falta do pai pois a gente vai chegar agora nessa depressão masculina e eu gostaria de dizer para vocês gostaria até de dar uma dica perguntar se a Concita até concorda com essa dica que eu vou dizer se você tem o mesmo ponto de vista que eu eu gosto muito de usar o cedro aplas eu gosto muito de fazer uma mistura da realidade para o homem para calmar a ansiedade a depressão ajudar eles a se fortalecerem com ternura eu gosto de misturar o sandro lamíris o sandro lamíris é um aroma de uma casca de uma madeira ele traz um aspecto de uma ligação com o nosso espiritual muito profundo aterrando os nossos pés na terra e o cedro atlas ele é conhecido como um óleo essencial do mestre interior então eu acredito que essa união de cedro atlas com o sandro lamíris pode aportar esse vínculo que talvez o homem tenha de falta da energia paterna você indicaria também com cita esses dois óculos para a impressão o óleo do mestre interior falou muito bem é um aroma amadeirado levemente adocicado um óleo que acalma tranquiliza e ele vai estabilizar para isso o que então é um óleo que vai te fazer uma reflexão esse momento que nós estamos vivendo é um momento da gente se voltar para dentro da gente olhar para dentro de si e esse óleo ele vai fazer esse trabalho vai fazer a gente se introspectar olhar para dentro de si para a gente estabilizar a mente estabilizar a psique um óleo também muito indicado quando a gente vai se propor a fazer uma meditação relaxar então ele é bem indicado para os homens o aroma dele também bem amadeirado adocicado aquele leve adocicado perfeito olha esse é o óleo que eu indico para os homens qual você indicaria concita estou vendo aqui uma pergunta para a depressão das mulheres olha depressão das mulheres eu indico alguns óleos são conhecidos para trabalhar essa depressão mas eu indicaria a bergamota novamente a lavanda que nós já falamos aqui dela e um óleo que eu gosto muito também é esse aqui que eu gosto muito de usar ele nesse formato de rolon que é o gerânio olha o gerânio para as mulheres é especial tem um aroma doce sutil ele aporta equilíbrio estabilidade emocional ele auxilia também a cura da dor emocional então ele vai amenizar a depressão vai combater a insegurança a instabilidade emocional os medos vai fortalecer a autoestima e amenizar a crise existencial também da mulher sabe ele nesse formato de rolon então ele é perfeito para a mulher usar um perfume não precisa mais nada do que isso outro que eu também gosto muito para as mulheres para trabalhar a depressão das mulheres olha só essa joia rara aqui maravilhoso nesse formato em rolon todos têm condições de ter acesso é o óleo de rosas é o óleo do sagrado feminino é o óleo mais apreciado do mundo ele facilita a cura do corpo emocional e do corpo espiritual e ele também vai trazer uma harmonia para o chacra cardíaco vai incitar o perdão o amor próprio ele é um reequilibrante psicoemocional para todos os tipos de sofrimento do coração rupturas trauma choque afetivo perda de entes queridos que está acontecendo muito nesse momento então esse óleo de rosas é uma pérola da terra flor que lindo isso que bom que você lembrou isso porque as pessoas estão perguntando para depressão na pré-menopausa rosas é um excelente óleo gente para a depressão realmente principalmente para a alma feminina e a concita trouxe aí esse rolon que é muito legal é um óleo realmente de alto perdão isso mesmo querida de alto perdão alguém está perguntando e quando ele está no rolon ele está diluído no óleo vegetal numa porcentagem alta ele não fica tão caro ele é muito legal de utilizar eu gostaria de trazer aqui gente uma uma lembrança para vocês que é sobre a lavanda as lavandas a lavanda cachimir as lavandas a gente tem muitas lavandas em vários lugares do mundo e esses dias agora essa semana eu estava olhando que na realidade vocês viram que a lavanda está em todos os lugares ela é um dos melhores olhos para ansiedade insônia e depressão eu estava vendo que a lavanda francesa ela é chamada de lavanda francesa quando ela é plantada e destilada na França ela é chamada de lavanda bulgária quando ela é plantada e destilada na bulgária e aí nós temos a lavanda do cachimir que é uma lavanda que é plantada e destilada lá nos vales do Himalaia no cachimir que é um vale chamado que existe lá que é chamado vale das flores que é um vale muito lindo onde inclusive tem uma lenda de que existem tantas flores que as pessoas que vão para esse vale quando elas chegam nesse vale elas entram em um estado de êxtase inebriadas pela quantidade de flores com essa energia com essa sutileza vibracional das flores eu estava lendo isso relembrando dessa dessa lenda sobre o vale das flores e fui ver a cromatografia do óleo de lavanda cachimir esse óleo ele tem o maior índice de o teor dele a maior concentração de acetato de linalila que é o componente que dá o efeito relaxante da lavanda está presente nesse óleo de lavanda cachimir fica a dica para crianças idosos que tem problemas com depressão com insônia para tentar observar e experimentar esse óleo de lavanda que vem do cachimir nas alturas do himalaia eu gostaria gente de responder todas as perguntas de vocês é impossível a gente responder em uma hora então gostaria de deixar a dica para vocês que eu não consegui aquelas perguntas que a gente não conseguiu responder acessem o aplicativo da Terraflora é uma tentativa que eu tenho de ajudá-los porque a gente tem um aplicativo que é alguém pode escrever aí para mim por favor ou acessem o aplicativo lá vocês vão ter todas tem muitas informações nesse aplicativo coloca aí para as pessoas verem como elas acessam o aplicativo por favor que as pessoas podem acessar e vocês podem buscar essa informação daquelas perguntas que a gente não conseguiu responder vocês gostaria de responder mas é impossível a gente está chegando no final nesses dois últimos minutos que eu tenho queridos eu gostaria de dizer a vocês que é inevitável nós estamos em um novo momento é muito importante que a gente entre para dentro e que a gente comece a descobrir esse mundo interno que a gente tem esse mundo interno ele foi negligenciado durante muito tempo mas esse solo gente ainda é fértil a gente precisa encontrar esse mundo interior e agora é a hora isso vai fazer a diferença nas nossas vidas nesse momento e não é fácil nós precisamos conectar com o positivo e se conectar com o positivo ao invés do negativo não é um caminho tão fácil a gente precisa de muita disciplina de muita interiorização então eu vou pedir a vocês que a gente possa fazer diariamente gente uma sugestão minha peguem cinco minutos todos os dias do dia de vocês escolham aquele óleo essencial que mais agradar o olfato de vocês sentem num lugar confortável agradável e comecem a criar uma disciplina cinco minutinhos diários você inicia um processo de resgate de conexão com esse mundo interior inalando um óleo que é bom para você que você gosta você vai modular a produção hormonal que você necessita e a gente tem o potencial de começar a criar dentro de nós esse espaço para a solidariedade para o amor gente o amor é o antídoto do medo e essa essa ação solidária a solidariedade ela pode ajudar a gente a produzir ocitocina que é o hormônio chamado hormônio do amor então vamos manter um compromisso gente com nós mesmos de que a gente vai parar todos os dias cinco minutinhos a gente vai inalar um aroma que faz bem para a nossa alma que é um aroma que nos dá prazer e a gente vai tentar se autorregular então a gente vai diminuir a nossa ansiedade e a gente vai começar a entrar em contato com esse mundo e nos desligar um pouco do negativo vamos fazer essa é a dica que eu dou e a sugestão que eu dou para encerrar a nossa live queria agradecer imensamente com a Cita a sua participação o seu amor o seu carinho a sua disponibilidade e mandar um beijo cheio de amor de gratidão para todos vocês que ficaram com a gente até agora lembrando de que vocês podem acessar o aplicativo se vocês não tiveram todas as respostas de vocês respondidas no dia de hoje e que quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo neste mesmo horário oito horas falando sobre aromaterapia para gestante e bebês na realidade gestante e bebê então ó um beijo para você Concita e um beijo no coração de todos vocês beijo grande grata pela oportunidade e para finalizar para todos esses problemas eu recomendo a sinergia calmante também maravilhosa da Terra Sua ah Concita é um amor a sinergia calmante tem vetiver para quem pediu vetiver é um excelente antidepressivo também minha gente uma boa noite muito obrigada boa noite beijos para todos até a próxima até a próxima até a próxima